Meus lindos, estamos com um grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc, inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos, então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800 e consiga jogos muito mais barato, sempre, e agora vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje nós iremos aqui falar de alguns detalhes e pequenos segredos de Eldering que muita gente não percebeu e são uns detalhezinhos bem legais, esse vídeo aqui não é igual aquele vídeo que eu falo de coisas que você não sabia e que vão te ajudar, porque em geral esses detalhes não te ajudam, eles são mais detalhes, até dão uma ajudadinha em alguns, mas em geral eles são mais detalhes visuais ou curiosidades, aí que o jogo colocou e que muita gente às vezes não percebe e é muito interessante ver a atenção com alguns pequenos detalhes que o jogo tem, então antes da gente começar o vídeo não se esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Vamos começar aqui com os Summons, existe uma vasta variedade de Summons, porém tem um Summon que você invoca um grupo de 5 nobres e esses nobres aí eles também sumam bem fracasso, que você pega logo no início do jogo, porém tem uma coisa bem curiosa, se você invocar eles contra um dragão, eles simplesmente não atacam um dragão, muito pelo contrário, eles fogem do dragão, eles metem o pé e alguns ali ficam agachadinhos assim, tipo morrendo de medo do dragão, algo muito curioso e engraçado de se ver e isso aconteceu comigo na beta que eu descobri, só que eu acabei até esquecendo disso e eu falei, pô cara, verdade, vou colocar isso num vídeo de curiosidade, Pois é, contra dragões esses bichos não são muito bons, engraçado que eu coloquei, invoquei eles, tipo level baixo ainda, em outros bosses gigantes e poderosos e eles vão sem medo, mas dragão não, não pode ser dragão, dragão eles se borram todo e não atacam, eles ficam agachadinhos, é muito engraçado, se vê a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei bolado e ri ao mesmo tempo, porque eles não me ajudaram em nada, no máximo uma distraçãozinha, mas pra dar dano no dragão não serve. Então, muitos sabem que a gente pode encontrar o Patches logo no mapa inicial ali numa das dungeons, onde ao chegar no final da luta ele vai se render, vai ter um gesto que você vai ganhar e simplesmente você pode ali perdoá-lo, mas você sabia que é possível fazer ao contrário? Pois é, depois que você perdoar o Patches, quando ele já estiver na situação de NPC, se você atacar ele o suficiente pra ele ficar brabo e começar a te atacar, quando o seu HP fica baixo, ele fala que vai te perdoar se você se abaixar pra ele, ele te dá um gesto. Então, você pode ir lá e usar esse gesto na frente dele. É um pouco bugado esse gesto, porque se você usar meio longe, por exemplo, ele não vai ver, ele vai continuar te atacando, você tem que usar meio que perto, esperar pra ele não te dar um ataque. Então, você usa meio que perto que ele vai te perdoar e assim como você perdoou ele, vai voltar ao estado de NPC e agir totalmente normal. Ele vai falar, ah, são águas passadas e vai te perdoar de boa e você pode comprar as coisas com ele e etc. É muito legal isso aqui, visto que os outros NPCs você precisa ir lá no local do mapa, ter um item específico pra eles te perdoarem caso ficarem agressivos. O Patches não, o Patches é em pé de igualdade, é um cara gente fina, não muito, mas é quase. Uma coisa que muitos ignoram é que existem várias tochas no jogo com efeitos diferentes e vários vendedores vendem tochas diferentes. Muitas vezes a gente vê a tocha e a gente ignora porque eu já tenho uma tocha e as pessoas não veem. E existe uma tocha que eu achei muito curiosa, que é uma tocha de repelente de feras. Você compra no vendedor nesta localização aí do mapa e ao você estiver com essa tocha equipada, simplesmente feras inimigos ali de feras por lobos, ratos, eles não vão te atacar. Os ursinhos, por exemplo, eles fogem, só os ursos gigantes que eles continuam te atacando, mas em geral os animais menores, eles ficam passivos, eles não te atacam. Isso é muito bom, principalmente contra ratinhos, cachorros que te enchem o saco. Nossa, isso é muito legal, é um detalhe muito interessante. Isso aqui eu sei que ajuda você mais do que sendo um detalhe, mas é bem legal e eu não sabia disso. E foi bem curioso descobrir que você pode passar pelos bichinhos com a tocha ali e eles não vão te atacar. Para farmar arco de runa nos ratos, isso aqui é uma maravilha. Em alguns mapas então, é ótimo usar essa tocha e muita gente ignora ela e nem sequer sabe da existência dessa tocha. Uma coisa que eu achei bem útil e que eu gostaria de saber antes é que, quando você derrota os inimigos e você fica esperando eles droparem o item, você tem que esperar eles caírem no chão e acender a luzinha que o item dropou. Aí você vai ver que dropou e você pega o item. Isso é meio chato porque eu derrotava o inimigo e ficava meio que dentro dele ali para ver se já aparecia o sinal para eu pegar o item. Se não, não tinha nada, eu vazava dali. Acontece que existe um detalhe visual que muitos não percebem. Que quando você derrota o inimigo, se ele for dropar algo em sequência, vai sair uma aura branca de dentro dele, tipo uns rastros brancos. Isso significa justamente que esse inimigo vai dropar alguma coisa logo em sequência. Então quando você vê essa aura branca, vocês vão ainda, porque vai cair um item aí depois que você derrotá-lo. Se não aparecer nada, é porque realmente não vai cair. Então você pode derrotar um inimigo, viu que não vai nada, você já vira as costas e vai embora. Porque às vezes eu ficava esperando, vamos ver se vai cair alguma coisa aqui para eu pegar. E aí não, você não precisa mais disso. É outro detalhezinho visual muito legal que o jogo colocou e que quase ninguém ficou atento a isso aqui. E é bem da hora, né? Esse aqui é outro detalhe visual bem curioso. Sabe aqueles bichos meio bizarrão que ficam ali na praia? Augusta com Ilyurnia, né? Que é tipo um cheio de tentáculos ali, bizarrão. Então, esses bichos aí, eles se curam. Porém, se você observar atentamente, eles se curam comendo próprias partes do seu corpo. Eles arrancam meio que um tentáculo, ele devora o próprio tentáculo e assim, né, ele consegue realizar a cura. Ele se cura aumentando o HP dele. Bem curioso, alguns podem ver que eles se curam e tal e não entendem o porquê. Pois é, eles dão uma papadinha no próprio membro aí para poder se curar. É meio grotesco, né? Meio grotesco. Minha Zack tem essas ideias loucas mesmo. E por último, existem alguns detalhes em questão de... Efeitos versus inimigos. Algo que, como por exemplo, existem aqueles bichos que soltam veneno. Mas, olha que curioso, né? É meio, sei lá, é meio na contramão. Mas, se tu der venenamento nesses bichos que soltam veneno, eles simplesmente dão, entram em parafuso e explodem dando dano nos outros inimigos ao redor. Também tem aqueles inimigos ali que ficam soltando uns bagulhos, umas magias amarelas, tipo uns bichos de maldição, que eles tomam dano quando você se cura. Isso, para mim, foi uma referência um tanto final fantasy, né? Aqueles inimigos lá amaldiçoados que você usava um item de cura. Na verdade, esse item de cura dava dano nele. Isso me lembrou muito. Se você se curar com alguma magia ou algo do tipo, simplesmente esses inimigos vão tomar um dano e um dano bem alto em relação a isso. Enfim, caras, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar aquele seu like. Confere aqui o nosso grupo de promoções na descrição. E é isso. Um beijo no popô. É nóis. E tchau!